Cadê tu, João? Cadê tu, João? Fala, galera. Aqui que fala. É o Gilmozinho Games e hoje eu estou jogando Roblox. Junto com o meu primo, Matheus. Fala aí, Matheus. Meu Deus, que bicho é esse? Eu entrei num negócio errado, droga. Pera aí, problemas técnicos. Baitinho. Nossa, ainda não. Pera aí, qual é o teu? Branco. Pera aí, o teu é branco mesmo? Eu é branco. O que eu fui lá pro... Pera aí. Vê se aparece pra ti agora. Você quer, mãe? Quero, mãe. Pera aí. Eu queria. Entra no meu. Entra no meu aqui. O meu é vermelho. Eu não estou conseguindo entrar no teu. Não é vermelho. Tá bom, deixa eu ir se encontrar com ele, galera. E já volto. E vamos, galera. Eu voltei aqui com o Matheus. A gente vai curtir o nosso barco. Só que a gente vai também comer aqui. É. E uns cheetos aqui do nosso lado. Acabou. Muito bem. Vambora construir. Vem, João. Eu só tenho um 6, galera. Porque eu sou novinho. Eu tenho 15, 15, 3, 1, 1, 3, 3. Droga. 1, 8, 3. Pronto, isso aqui vai ser o meu barquinho. Meu pior barco de todos. Joga, meu pior barco. Tá bom. Vou fazer o meu. Caraca, João. Vai logo. Eu vou botar a minha cadeira. Vambora. Peraí, não. Bora? Bora? Deixa eu sentar aqui. Senão morrou. Manda uma cadeira normal. Pronto, agora? Não, não. Mendo. Dá pausa, não tu vi. João, quer um hambúrguer? Tem uma hambúrguer. Ele vai comer tem massa. Ele vai comer tem cinco. Vai demitir. Vamos, vai demitir. Não vai comer tem cinco. Ele vai comer tem duas. Se não for por aqui, ele vai comer. Eu não quero pedir. Eu sou por aqui. Hoje, eu vou para o senhor. Eu não quero agradecer. O que é isso? 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 Tá, né? Tá, tá. Tô esperando, tô só esperando. Bora, meu filho! O que tá fazendo, hein, mãe? O que tá fazendo? Tá botando porta pra aqui. Olha que tu tem, João. Trinta e cinco, trinta, não sei. Mas primeiro eu vou botar minha cadeira aqui só pra... Aniquilar. É. Eu que a vida achava, tu tá pulando aqui. E aí, tá difícil? Tá de vista? Tá, mano. E é essa? Pensei, pera, ainda não! Isso faz medo. Bicho, a banda não é minha, mano. Tu que achou que ia sair mais minha. Não tem... É só o cara aqui. Tá indo longe, mano. Tá indo porra. Vai, 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 vai. Pra proteger a gente. Vai, 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 não vai dar. Vai dar certo. Se virar, a gente morre. A gente morreu? Mano, tem muita coisa nessa frente pra proteger, né? Meu Deus do céu. É só o canal. Tu viu? Uhum. Vamos embora, é só o JF. Olha o time verde. O JF. Olha o JF. É sério. Vou te chamar só o JF, só porque eu tenho um canal de JF Megapro, JF. O canal é JF Megapro. Tu viu que eu mudei? Eu não vi. Agora que eu vi. Eu tenho a vida de ouvir, né, JF. É o time amarelo. Não me diga. Não me diga, João Felipe. Felipe DP. Tá, ficou aqui, viu? Ainda até que foi de lá de frente. Não estarei a moto. Eita, caramba. Voou. Tu viu que uma barreirinha caiu? É, pensou a gente ganha com esse negócio aqui, com esse barquinho. É impossível, impossível alguém vencer. Olha só como é minha cadeira. Muito merda, velho. Eita, caramba. Eu, mano, tenho muita peça lá na frente. Tem, meu. Aí vai ter que ficar quieto. Pra morrer. Putz. Meu Deus do céu. O que tá chovando mais são essas bandeiras aí. É, não. Mano, tá vazando pra mim? Putz, grila. Meu Deus, quebrou um. Quebrou um, mano. E eu tinha três desse negócio. Por que tu não botou? Eita, bateu. Eu ia botar, só que tu botou aí pra jogar. Foi sem querer. Na próxima, tu botou. Vou botar essa também. Olha eu aqui contigo. Meu, tu passou do lado de uma pedra, tu viu? Meu Deus. Raspou. Ai, que pozinho. Sorte que eu não... Eita. Não encosta, não encostou nenhuma. Ainda bem. Ainda bem, né, mano? A gente vai vencer, Kassibá. A gente vai vencer. A gente vai vencer. Eu acho, não faço ideia. Dói o 10 aqui. Tô virando 10. Mano, tem uma... Que isso, eu faço, Jé? O quê? What? What? Nossa, o João acabou de me lembrar, tem flecha. É onde, aqui? É, tu devia ter botado de um lado também, porque tem flecha. Já sei, minha... O meu Deus. Caraca, tem espinho. Sabe o que isso daqui vai descer? Tem espinho. Sabe o que isso daqui vai descer? Sério? Uhum. Isso desce, só que demora um pouquinho. Olha, tá se atrasando o negócio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá levando um lado, caraca. Não, 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 não. Ai, caraca. Morreu? Eu não. Eu fiquei com esse cabelo. Eu fiquei com o meu banquinho. Vim cabelo. Tururu. Tururu. Tu falou que ele ia ficar na água. Eu fiquei, né, mano? Sai, ajuda. Não, 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 não. Não, não. Fiquei com 30 golds. Eu tô quase zerando. O que o Bruno esperou que tu tinha ganhado? Hum? Eu vou ganhar com esse barquinho. Eu acho. Será mesmo? Cuidado. Mano, onde é que compra os negócios? É aí. Aqui? Eu tô zerando com esse barquinho. Oh, jeitos. Nossa, olha o que eu ganhei, João. Meu Deus, corre, corre, corre. Eita, eu acho que eu tava querendo falar, sua peixinha. Meu Deus. Meu Deus. Sai daí, mano. Sai daí. Meu Deus, eu somei mais hoje. Foi, foi, joga, joga. Eu pulei. Eu pulei, senhor. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. É muito ruim, João. Não, véi. Eu ganhei 45 golds. Ganhei 45? Nossa, que merda. Tu ganhou 35, tá? Tá, 35 é bom. 35, por enquanto é ruim. Da última vez, não pula, tá? Eu vou deixar um banco reserva. Ah, um banco foi revezo pra mim. Duvido. Cala a boca. Eu vou fazer meu barco. Vai, velho. Você sempre faz um barco. Já meu barco tá sendo merda. Vou botar aqui e botar aqui. Ah, o nosso, João. Eu tenho um sudaqui ainda, véi. Tinha uma mesa. Ô, João. Gostou do meu barquinho? Não. Não? Tu vai morrer em um segundo. É verdade. Nossa, pior. Vou mudar esse banco, véi. Vou ter que mudar o banquinho, véi. O banco tá muito... Eu vou morrer facilmente. Eu... O que é aquele banco ali? É um banco. É um banquinho pequenininho. Nossa, véi. Que merda. Vamos aqui um pequenininho. Pelo menos é um banco. Tá. Cadê tu? Eu tô com o meu barco aqui. Então, vamos começar. Não, não! Já, eu vou me matar aqui. Você mata? Você mata? Meu barco tá virando. E eu não tô morrendo. Olha o meu barco. Eu não tô morrendo. Puxa. Agora eu vou. Toma, é quando tu virar, tu chegar do lado. Nossa, véi. Meu barco é um merda mesmo, mano. Como é que tu ouviu seu lado tão rápido? Não sei. Eu vou fazer um... No Minecraft, é fácil. É fácil alguém morrer, véi. É. É fácil alguém morrer. Já aqui no Roblox é difícil. É... É... Só se você afogar aqui no Roblox é pronto. É. Eu não vou filmar mais não. Vai ser difícil pra caralho. Mas que bobo. Fica uma louca, assim. Fazendo o quê? Não, nada. Putz, grila. Vou botar nas pedrinhas. E na hora que você... Tocar na... Bati em outra. Que que é isso, João? É meu barco. Porque o barquinho aqui é muito merda. Igual o céu. Sim. Porque quando tu botou o barco, eu já ouvi dizer. Ah, você tá... Vamos embora. Vamos embora. O teu barco aqui não tá me alcançando. Tira esse barquinho daqui. Eu tô batendo aqui todas as pedras daqui. Não. Abate mais uma. Cagar. Que isso? Eu tô botando coisa assim por hora. Assim porque eu quero um outro. Eu tô botando. Meu Deus, João. Já caiu uma pecinha toda. O teu barquinho. O teu barco tá te burotar. É nada que existe esse barco. Pô, ele já criou um barquinho lindo. Também não foi feito pra nada. Por que eu presumiu nada aqui, meu, que tá caindo? Tô indo mais longe que tu, João. Eu acho. Não sei. Não. Falei. Se tu chegar no... Na parte de gelo lá que tem lá no finalinho... Vai ser... Sim! Ui! Olha as pessoas me protegendo. Olha como é que é teu barquinho. O teu barquinho. É o melhor barquinho do mundo. Pior, né? O melhor barquinho do mundo. Meu Deus do céu, eu não sentei na minha cadeira. Agora como é que eu sentei? Como é que eu sentei? Putz, querida. Meu, que doido. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que doido. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu! Morri. Estou na pior parte. Ah, não. Vou botar naquela pedra gigante. Vou quebrar tudo o meu barco, mano. Não. Não. O que é isso? Os pinhos. O que é que eu tenho que te compro, mano? Já volto, galera. E bom, galera. Esse foi o vídeo. Já volto. Você se assemblee o vídeo. Tchau, wherein eu trabalho. Tchau, 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 tchau.